Ano Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Me ver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor, meu Salvador Anelo Telo, bem junto a mim Minha esperança é Tua palavra que jamais desamparou Aquele que busca a Tua face e quer Viver para Ti, pensar só em Ti Romper com as barreiras do mundo aqui Voar com o Pai nas asas da fé E ser revestido de glória e poder Amo o Senhor Amo o Senhor Sei que os Teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir Meu com amor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Tu és Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Sei que os Teus olhos Sempre atentos Permanecem em mim E os Teus ouvidos Estão sensíveis para ouvir Meu clamor Posso até chorar Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã É Deus És Deus de perto E não de longe Nunca mudaste Tu és fiel Deus Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Não podem ser Não podem ser frustrados Deus Minha esperança Minha esperança Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Mas Tua palavra Vai se cumprir Deus de aliança Deus de promessas Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar Tudo pode passar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Tudo pode mudar Mas Tua palavra Vai se cumprir Eu sei que às vezes Parece que A promessa é muito distante Da realização, sabe? Às vezes parece que a gente Tá sonhando muito Querendo muito E nunca acontece Mas saiba que Aquele que prometeu É fiel pra cumprir Passam seus céus A terra Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas o que Ele falou Certamente vai se cumprir Então Não se desespere Não fique Ansioso Porque o teu futuro O teu amanhã Certamente está seguro Nas mãos do Senhor Ele te diz Que Ele é um Deus de aliança Um Deus de promessas Que não mente Que não falha Não se arrepende Ele é fiel Pra cumprir Aquilo que Ele prometeu Receba essa palavra No teu coração Creia nisso Porque Ele é O Deus de promessas Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Mas tua palavra Vai se cumprir Se cumprir Tem uma palavra pra ver Você Não desanime Não desanime Não desanime Tudo que você pediu a Deus Já está vindo Esses dias Esses dias Deus te viu chorar Num canto escondido Você não conseguia falar Deus só ouviu o teu gemido Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou falar Que vai mudar teu rumo Ele está enviando Consolo Pra tua alma Enxugue essas lágrimas No rosto E tenha calma Vai passar Vai passar Eu sei que essa luta Logo vai passar Tá doendo Mas não vai querer parar Não deixe a esperança Em você morrer Você precisa crer Você precisa crer Vai chegar A solução Pra tudo Que te aconteceu Você vai ter De volta O que você perdeu Só não se desespere Pelo amor Pelo amor de Deus Mas o Deus que me enviou aqui Sabe de tudo Ele me mandou Ele me mandou Falar que vai Mudar teu rumo Ele está enviando Ele está enviando Consolo Para tua alma Enxugue essas lágrimas Do rosto E tenha calma Vai passar Eu sei que essa luta logo vai passar Tá doendo, mas não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu Você vai ter de volta o que você perdeu Só não se desespere Pelo amor de Deus Eu não preciso ser conhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença Tua presença é o meu prazer Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é o meu abrigo A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins que cobrem o rosto a Ti Escondo o rosto pra que vejam Tua face em mim E que diminua eu Pra que Tu cresça, Senhor Mais e mais No santo dos santos A fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta E Tua presença é o meu prazer Tua presença 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 Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Tua presença, Tua presença é o meu prazer Do santo dos santos, a fumaça me esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Só Tua graça me basta Tua presença é o meu prazer Sonda-me, Senhor E me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me, Senhor Sonda-me, Senhor Me conheces Quebranta o meu coração Transforma-me, Senhor Transforma-me conforme a Tua palavra E enche-me até que em mim Se ache só a Ti E então Usa-me, Senhor Usa-me como um farol que brilha à noite Como ponte sobre as águas Como abrigo no deserto Como flecha que acerta o alvo Eu quero ser usado da maneira que Te agrade Em qualquer hora e em qualquer lugar Eis aqui a minha vida Usa-me, Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me E usa-me Sonda-me 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 Sonda-me, Senhor Transforma-me Transforma-me Enche-me E usa-me Sonda-me Sonda-me Transforma-me 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 Enche-me E usa-me Como um farol Que brilha a noite Como ponte sobre as águas Como um abrigo No deserto Como flecha Que acerta O alvo Eu quero ser usado Da maneira Que te agrada, ó Deus Eis aqui a minha vida Usa-me Senhor Usa-me Usa-me Sonda-me Quebranta-me Transforma-me Enche-me E usa-me Senhor Não sou indiferente Com a sua dor Eu sei das marcas Que a vida te deixou Ouço teu grito Dizendo Eu desisto Está doendo Mas estou contigo E essa dor Eu te vejo Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas Eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Você sobreviveu Pois eu estava lá Mesmo com tantas batalhas Lutas A depressão A depressão A depressão Não vai te matar Eu te conheço Eu te vejo Eu te vejo Eu te vejo Como ninguém vê Eu vou curar Seu interior E as feridas E as feridas Eu vou sarar Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Depois de tudo que te aconteceu Você sobreviveu Pois eu estava lá Eu estava lá Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história afindou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é um fim E as evidências Gritem que é pra desistir Existe Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensarem Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é um fim E as evidências gritem Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem jeito Não acabou Ainda tem vida Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa Calma o teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é um fim E as evidências gritem Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Deus está escrevendo a sua história As vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perceberá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Deus está escrevendo a sua história Às vezes parece ser tão dura Mas é preciso pra te fortalecer Não é pra te matar Vai te fazer crescer Deus pensou em todos os detalhes Da sua trajetória E o que será que ele está escrevendo agora Será o dia de você cantar O hino da vitória Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória Glória Preocupa não Toda tristeza que tem no seu coração Dará lugar à alegria Que te espera Perceberá E não vai parar A ordem do Senhor é pra continuar Você vai ver Quando o tempo chegar Deus vai honrar você E vai trocar o choro E vai trocar o choro Por um hino de vitória Vai sobrar motivo Pra você dar glória 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 E não vai ter glória Toda tristeza que tem no seu coração Ele também Ele vai ter glória Ele vai ter glória E não vai ter glória Somente o escritor Somente Ele poderá dizer o dia e a hora O escritor está escrevendo a sua história Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Somente Ele poderá dizer o dia e a hora Você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de cantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo você vem buscando e não acontece Lágrimas regando, você esperando e nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar Não pare de cantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Basta você colher Basta você Se você plantou Não dá Deus responder Deus responder Logo vai chegar Se você acreditar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai passar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Novo dia vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Se você acreditar, essa fase vai passar Novo dia vai raiar, não pare de cantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Se você acreditar Essa fase vai passar Novo dia vai raiar A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada mar que te deixa dar Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em sua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado E hoje você é o resultado dos dias aneados Olha você aqui Deus está te ensinando Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou que esteve ali E hoje você é o resultado dos dias aneados Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida Deixa Ele trabalhar Deixa Ele lapidar a tua estrutura Deixa Ele te ensinar Enquanto Ele te molda De tudo Ele cuida É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você entender É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Quando você crescer A vidaлidade Com uma melodia Ele me encontrou Me cercou com uma canção Que me libertou Dos meus inimigos O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui Por meu nome O seu sangue me chamou De novo nasci Em sua família O seu sangue me comprou Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo 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 Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Abri o mar pra eu passar por ele Perfeito amor que me alcançou Me resgatou e agora posso cantar Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Eu não sou mais escravo do medo Eu sou filho de Deus Tem dias que o dia acorda estranho E a angústia bate E não tem tamanho Dá vontade de chorar Acalma, insista, se anima São dias pra lutar Em dias de guerra Não mostra ao inimigo a tua fraqueza Mostra a ele quem está contigo Na peleja e acalma Insista, se anima São dias pra lutar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Contigo eu vou lutar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Mas eu bem sei A matéria-prima que eu te formei Eu já sabia que teria dias Que tudo isso ia pesar E a pressão ia aumentar Mas eu te dou uma notícia Quanto maior é a guerra Maior a vitória será Eu tô cuidando Eu tô zelando Tô segurando Tô acalmando Eu tô guiando Tô te moldando E o resto é detalhe E eu estou anotando Caindo aos pouquinhos Mas você vai chegar lá O que é um vencedor Sem suas guerras pra ganhar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar Mas fique sabendo Que durante esses dias Você pode confiar E vai pro campo de batalha Eu estou na retaguarda Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Pode ir que eu vou cuidar Eu vou cuidar Alta madrugada vai Já estou deitado Mas ouço Deus me chamar Sua voz suave é Como um sussurro Ouço Deus me chamar Meu coração se aperta Eu ando tão cansado Tenho trabalhado Tenho trabalhado tanto Meu coração se aperta Ao ouvi-lo me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Me chamando Eu vou Já estou indo Ao teu encontro Senhor Vou correndo Ao teu encontro Eu vou Já estou indo Ao teu encontro Senhor Vou correndo Ao teu encontro Nem que seja Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Ou sóis Senhor São nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Ou sóis Senhor São nós Nem que seja Simplesmente Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Rejeitar O teu chamado Não há como Rejeitar Tua presença Eu vou Alta madrugada Vai Já estou Deitado Mas Deus Me chama Sua voz Sua voz É Como Um sussurro Ouço Deus Me chama Meu coração Se aperta Eu ando Tão cansado Tenho Trabalhado Tanto Meu coração Se aperta Ao ouvi-lo Me chamando 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 Eu vou Já estou indo Ao teu encontro Senhor Vou correndo Ao teu encontro Eu vou Já estou indo Ao teu encontro Senhor Vou correndo Ao teu encontro Nem que seja Pra ficarmos Em silêncio Ou sós Senhor, só nós Nem que seja Simplesmente Pelo prazer De ouvir Tua voz Não há como Vou desprezar Tua presença Eu vou Eu vou Já estou Correndo ao teu encontro Senhor Vou correndo ao teu encontro A dor A dor De procurar e não achar Uma saída É tão sofrido É tão sofrido Ver alguém Perder a vida O desespero Toma conta Do coração A dor De se chamar A petição Não respondida De esperar E ver a vida Destruída E concluir E concluir Que não existe Mais O que fazer Mas Ele vem aí E vem pra decidir Se o teu caso Está perdido Ele faz O impossível Pois Ele tem poder Ele Te faz Vencer Sim Ele é O teu Amigo O Seu nome É Jesus Cristo Sim Foi Ele Quem apareceu Depois de quatro dias Que Lázaro Morreu Naquela Tumba fria Já não existia Uma esperança Uma solução Sim Foi Ele Mesmo Quem falou Que Ele é a vida E a ressurreição Quando Ele disse Lázaro Sai para fora Ele surpreendeu Aquela multidão Aquela multidão Ele vai além da medicina Ele Se Ele Ele Quando ele se Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer, sim ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu, depois de quatro dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou, que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu, depois de quatro dias que Lázaro morreu, naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou, que ele é a vida e a ressurreição, quando ele disse Lázaro sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Quando não, ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução. Ele vai além da medicina, quando ele estende as suas mãos. Quando não se tem saída, quando já se perde a vida, ele ainda tem a solução.